Fala galera e bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Auron e estou aqui com uma parada um pouco diferente do usual. Então, eu ainda não consegui editar o vídeo todo do Grifon, estão faltando algumas partes e aquele vídeo vai ser gigante, porque tem muita coisa para fazer e tem muita coisa para cobrir. Então não vai dar para postar essa semana, porque eu não consegui editar nem metade ainda, eu peguei um gameplay de 8 horas, quase 9 horas de gameplay, e eu estou editando para colocar um vídeo de meia hora a 40 minutos. Então, eu ainda não tive tempo de transformar esse vídeo de 8 horas, que foi a jornada inteira que eu demorei para pegar o Grifon, em 40 minutos, 30 minutos. Mas eu estou aqui trazendo um vídeo para vocês que é bastante importante também para vocês ficarem ligados na conta de vocês. Então, eu quero mostrar para vocês como é que funciona o Guild Wars Efficiency, Guild Wars 2 Efficiency. Para quem não sabe, o Guild Wars 2 Efficiency é um site que você vai criar a sua conta, a sua API, a API da sua conta, no site da ArenaNet, você vai importar nesse site e ele vai te informar tudo sobre a sua conta. Absolutamente tudo. Então, para começar, a gente vem aqui, eu estou usando o Edge porque eu não uso o Edge, então, tecnicamente, ele vai ser rápido, né, porque eu nunca abri o Edge. Eu vou entrar em uma das minhas contas aqui, né, esse daqui é o overview da conta. Beleza, eu vou vir em Applications e eu vou vir aqui em API Keys ou API ou Chaves API. Eu vou criar uma nova chave. Aqui eu posso selecionar tudo o que eu precisar. Como essa vai ser uma conta pessoal, como essa vai ser uma informação pessoal, eu já vou colocar tudo. Então, tudo. E vou criar uma chave API. Beleza? Tá vendo? Essa daqui é a minha chave API. Eu posso mostrar para vocês porque essa daqui é uma conta secundária e eu vou deletar isso aqui depois, então, não vai ter como ninguém usar. Depois, eu venho no site Guild Wars 2 Efficiency.com. Todos os links aqui vão estar na descrição. Esse aqui é o site oficial da ArenaNet, tá? O site oficial do jogo. Esse aqui é o site oficial do Guild Wars 2 Efficiency, que é feito por um jogador e que tem o Greenlight da ArenaNet. Então, a ArenaNet recomenda também o uso do jogo. Apesar de eles não terem nada a ver com o cara, não é associado ao cara. Esse aqui não é da ArenaNet. Esse aqui é só um cara que pegou a API da ArenaNet e mostra tudo o que tem naquela API. Então, beleza? Aqui eu venho no site, né? Como é uma conta nova, eu simplesmente coloquei aqui um usuário e senha. Vou registrar. Beleza. Registrei. Eu posso vir aqui embaixo, caso vocês queiram. Ah, não. Mudaram aqui pra cima. Tá vendo? Aqui tem as opções de idioma. Inclusive, tem em português brasileiro. Eu venho aqui em cima. Tá vendo aqui? Conta, sai, chaves API. Beleza. Essa aqui é a minha conta. Eu não tenho nenhuma chave API. Eu vou pegar a minha chave API daqui. Vou copiar. Vou colar aqui. E vou salvar. Ele vai me informar que a chave API é válida. E ele vai atualizar o site. Eu venho aqui em conta. Ele vai me mostrar tudo da minha conta. Absolutamente tudo. Tá vendo? Eu tenho um valor de 243 gold. Eu não sei nem por causa de que que eu tenho 243 gold. Team Store Upgrade. Não faço ideia. Mas aqui, se eu quiser vir aqui no meu banco, eu vejo tudo que tem no meu banco. Eu vejo tudo que tem no meu banco de materiais. Mas eu não vou mostrar a da minha conta secundária. Eu vou simplesmente fechar aqui. E vou mostrar pra vocês o da minha conta primária. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui. Essa é a minha conta primária. Vamos ver se eu já desativei tudo aqui. Beleza. Aqui a gente tem várias abas. A gente tem a aba de diária. Isso aqui mostra coisas diárias que você pode fazer. Todos os seus deles aqui estão aqui. Os deles ainda você não tem. Mesmo se você completar no jogo, eles não vão aparecer aqui. Porque não fazem parte da API. Mas aqui, são coisas que você pode fazer diariamente. E você pode marcar aqui quando você completar. Por exemplo, eu completei aqui. Então, 1 de 4. Completei isso aqui. Completei isso aqui. Então, aqui eu completei 3 coisas de 232. Mas assim, as coisas mais interessantes vão vir aqui em conta. Por exemplo, o resumo da minha conta. Eu estou aqui entre 47.894 gold. É o valor da minha conta. Isso aqui é alguma coisa que ele faz a soma. Está vendo? Eu tenho todos os meus personagens aqui. Então, isso aqui é uma soma que faz, assim... E muda toda hora, dependendo do mercado. Do trading post, etc. As estatísticas aqui vão mostrar mais ou menos a tabela de líder. Eu estou no ranking 16.916. Aqui, eu tenho outras coisas também, aqui embaixo. Eu vou mostrar o personagem. Todos os meus personagens aqui, eu tenho como olhar pela data de jogo, né? O meu primeiro personagem eu joguei, por exemplo... Por 811 horas. O meu segundo personagem, que é o meu main. O chaotic miasma, eu joguei para 703 e por aí vai. Todos os personagens. Inclusive, se eu vim aqui e clicar no meu personagem... Vamos clicar no meu main aqui. Eu consigo simplesmente ver... Os meus equipamentos. Tudo que eu tenho nos meus slots. Tudo. Simplesmente tudo. Está vendo? Eu consigo ver se é ascended o meu equipamento. Eu consigo ver se é exótico. Se é lendário o equipamento. Eu consigo ver o meu inventário. Eu consigo ver a minha build. Para PV... E para WVW, eu consigo ver tudo. Eu consigo ver aqui o que eu tenho de crafting. Então, eu consigo ver aqui, ó... Todos os meus... Todas as minhas bags no meu inventário. Eu consigo ver tudo que está no meu inventário em cada posição respectiva. Eu consigo ver as minhas conquistas. Então, aqui é uma coisa legal que você... Que você configura aqui. É... Você pode vir aqui e ver o que está faltando para você pesquisar. Mesmo que você não esteja no jogo. Você pode ver isso aqui em qualquer local. Então, se você tiver aqui o site que o de Wars2Efficiency.com E tiver seu usuário e sua senha, você consegue ver de qualquer lugar. O que você tem. O que você não tem. E uma das coisas que eu mais uso nesse site, inclusive quando o meu jogo está aberto. É vir aqui, ó... Eu venho em conta e eu pesquiso por um item. Por exemplo, Skirmish Chest. Vamos supor que eu não sei onde está a Skirmish Chest. Eu venho aqui e digito ela. Ele simplesmente acha... Ó, tá vendo? Eu tenho uma porrada de Skirmish Chest no Bank. E tenho em mais três personagens. Ele, inclusive, ele acha todas corretamente. Por exemplo, isso aqui, se eu tiver no jogo agora, 50 e ganhar mais uma. No jogo, agora, se eu dar F5 nessa página. Se eu atualizar ela, ele vai atualizar ali para 54. Em vez de 53. Então, assim... Isso aqui ele atualiza na hora também. É uma parada muito boa. E eu uso isso muito, galera. Eu tenho... Chega uma hora que você tem tanto personagem no jogo. Que você não sabe onde é que fica as suas coisas. Principalmente arma lendária. Vamos ver aqui. Raridade lendária. Tipo... Armadura, Trinket, Arma. Então, eu tenho três no Scarecrow... Eu tenho duas no Scarecrow Defender. Que é o meu personagem WVW. Tenho três no Bank. Armadura. Eu tenho duas no Banco. Então, assim... Eu consigo achar tudo. Vamos ver aqui uma mais interessante. A Senned. Armadura Senned. Eu tenho o set completo aqui no Scarecrow Defender. Tenho mais duas no Scarecrow Hunter. Tenho mais duas no Nightly Watch. Tem uma no Bank. E tenho mais o resto aqui no Chaotic Myasma. Então, isso aqui você consegue achar... Só com o Coisa aqui que você faz. Consegue procurar em qualquer item. Vamos colocar aqui Basic. Vamos colocar qualquer item aqui. É... Colocar Die, que é tinta. Então, eu consigo achar aqui. Eu tenho no Banco. Celebratory Die Pack. E tenho uma Vincent Die. Tenho Exuberant Die Kit. E tenho Jubilant Die Pack. Então, eu consigo achar. Vamos ver o que mais. É... Uma coisa que está em algum personagem. Que não deve estar em outro. Eu consigo achar... Vamos ver. Green Raptor. Eu consigo pesquisar por nome. Inclusive, eu estou vendo aqui no nome. Greenwood Longbow Force. Legendary Insights. Ah não, está tudo no Banco. Porque eu já... Mas, de qualquer forma. Esse aqui são os Legendary Insights. Da D-Rage. Esse aqui são os WWW. Eu consigo achar tudo. Está vendo? Isso... Pesquisando o nome do negócio. Você perdeu na sua conta. Você tem tanto personagem. Isso aqui é muito bom. Uma outra coisa que eu uso isso aqui também. É para ver os Upgrades da Guilda. Isso aqui você só consegue ver. Se você tiver a permissão para ver. Na API. Eu, por exemplo. Eu venho aqui. Da Brazilian Folk. Em porta da API. Eu consigo ver o que a gente pode colocar aqui na Guilda. Inclusive, eu consigo vir aqui na tesouraria. E ver o que a galera doou. O que a gente está precisando. Isso aqui eu consigo ver de qualquer lugar. Eu consigo... Futuramente, inclusive. Eu vou pegar. Eu vou postar uma foto no Discord. Atualizando diariamente. Isso aqui. Com alguns grifados aqui em vermelho. Para a galera saber o que a gente mais precisa. Se o pessoal puder doar. Para eles doarem. Porque tem coisa que a gente não precisa tanto. Igual outras coisas. Por exemplo. No momento a gente precisa muito de poção de PVP. Preciso de 220. Praticamente membro nenhum faz PVP. Então é uma coisa inexistente. A gente precisa muito também de empty kegs. Empty kegs é 3 e pouco. Ou 4 gold. Então assim. 210 não dá para uma pessoa fazer. Nunca. Então assim. É uma coisa que você pode também ajudar. Postando imagens e levando a galera para o caminho certo. Porque as vezes tem coisa que é cara. Mas aí a gente não está precisando tanto. Outra coisa que você pode ver é o seu PVP aqui. Você vê tudo. O rank. A sua divisão. Você vê o seu histórico de batalha e derrota. Eu não faço PVP. Então para mim isso aqui não serve para nada. Mas para vocês quem sabe. É uma outra coisa muito útil aqui. É que você consegue ver todas as suas moedas do jogo. Todas as moedas você consegue ver aqui em tempo real. Então se você estiver jogando aqui. E você tiver acabado de fazer um evento e ganhou karma. Aqui já vai fazer um update. E atualizar. Você consegue ver o seu banco inteiro. Tudo que tem no banco. Você consegue ver tudo que tem no banco de materiais. Como eu já mostrei mais cedo. Mas esse aqui é mais cheio. Então eu consigo mostrar para vocês melhor. Você consegue ver tudo que tem no banco de materiais. Você consegue ver os seus inventários compartilhados. Tudo que está no inventário compartilhado. Você consegue ver as suas skins de guarda-roupa. E o preço delas. Isso é muito importante também. Para você saber mais ou menos o preço de cada coisa. Quanto que você vai gastar. Esse aqui é calculado automaticamente. A não ser os vinculados. Tem alguns vinculados que não são calculados. Vamos ver aqui em Void por exemplo. Ah aqui ó. Por exemplo. Esse daqui é uma armadura lendária. A perfeita. Que é a armadura lendária. 345 golds para fazer um crafting. Então você já consegue ter ideia de quanto que vale cada arma. Cada armadura lendária. Você consegue ter uma ideia também de quanto é que vale. Para completar todo. Para completar isso tudo aqui. Pulando aqui a gente tem miniaturas. Eu não tenho tantas. Mas é. Existe uma porrada de miniatura no jogo. Você consegue ver aqui. Né. Eu não vou entrar muito a fundo nisso aqui. Porque tem outras coisas para mostrar. A gente tem a quantidade de tintas aqui. Mais ou menos o preço delas. No mercado. Você consegue saber aqui. Você consegue pesquisar. Por exemplo. Você pode vir aqui e pesquisar. Ah quanto é que está a Shadow Abyss. Eu quero uma Shadow Abyss. A Shadow Abyss está a 363 gold. Eu tenho ela na conta. O Vzinho aqui diz que eu tenho. Então você consegue vir aqui e pesquisar o preço de uma tinta. Que você tem ou não tem. As receitas aqui são. Você consegue ver também. A porrada de receita no jogo. É a receita para fazer cada coisa aqui. Os heróis de PVP. Que tem uma porrada de herói de PVP no jogo também. Você consegue ver os seus meios. Que é correio. Que tipo de correio que você tem destravado. Você consegue ver as suas outfits. As outfits que você tem destravado no jogo. Os seus finishers. Que usa muito em PVP e WW. Os seus nodes. Que você tem na sua instância pessoal. Os seus gatos. Sim. No jogo você consegue colecionar gatos. Você consegue colecionar gatos no Guild Wars 2. Eu vou fazer um vídeo separado sobre isso futuramente. Para informar para vocês. Aonde ir. Como pegar alguns dos gatos. Alguns não dá para pegar. Porque são seasonal. Tipo Halloween. Eventos assim. E etc. Você consegue ver os seus gliders aqui. Você consegue ver os tonics também. São tonics que transformam você em outra coisa. Em outro bicho. Você consegue ver os que você tem destravado. Você não consegue ver as skins de montagem ainda. Porque ainda não montaram isso na API. Ainda não adicionaram. Beleza. Aqui as moedas. Essa daqui é uma questão muito interessante. Isso aqui. É uma sessão para fazer gold. Então. Se você fazer crafting de item tal. Você vai gastar 210 tokens desse item. E vai ter um lucro de 71 silver. Isso aqui. É uma alternativa para você fazer crafting. E fazer um gold. Então. Eu recomendaria olhar e ver se vale a pena. Eu não recomendaria fazer de começo. Mas eu recomendaria olhar. Então aqui são os tipos de moeda que você vai usar. Vai usar o token de dungeon. Vai usar a spirit shard. Vai usar a karma. Vai usar a medalha de honra. Vai usar a gems. E etc. Trading post é uma parada muito interessante também. Porque aqui. Eu coloco. Pesquiso os itens que eu quero. E eu simplesmente clico na setinha para cima. Agora está uma setinha para baixo. Mas no caso. Para eu adicionar aos itens acompanhados aqui. Ela ficaria uma setinha para cima. Isso aqui é para retirar. No caso a setinha para baixo. Que já está no item acompanhado. Os itens que eu quero comprar. Então eu sempre deixo aqui. Porque eu venho aqui. Clico nessa aba. Pesquiso. E já vejo. O preço aqui está a 3.100. Eu sei que não dá para comprar agora. Então é melhor do que às vezes eu estar no serviço. Eu entrar no jogo. Na verdade o passo dele para o serviço é o seguinte. Eu conectar no Ndesk. Ndesk. Que é um software de acesso remoto. Conectar no meu computador. Abrir o jogo. Esperar carregar. Ir no Trading Post. E pesquisar o nome. Eu posso simplesmente entrar aqui no site. Vim na conta aqui. E ver o preço do item que eu quero comprar. Simplesmente assim. Se tiver no preço barato. Beleza. Vou conectar lá remotamente agora. Eu vou comprar. Então para mim. É uma parada também que vale a pena. Eu consigo ver aqui no Delivery Box. Por exemplo. Se você está fazendo Gold e vendendo coisa. Você consegue ver quanto que você tem para receber aqui. Quanto que você tem as suas transações atuais. Eu não tenho nada. E o histórico de investimento. World Boss é uma outra parada interessante também. Você consegue ver todos os Boss. Os World Boss que estão ativos no momento. E você consegue ver aqui. Clique para copiar. Está vendo? Ele copia o link do chat. Para você colar no jogo. Se você já estiver aberto. Você só cola no jogo. Dá um Enter. Clica nele. E vai lá no local onde é que está. Então é muito útil isso aqui. Informa. Por exemplo. Shadow Behemoth está ativo. De Queensdale. Então. É uma outra parada interessante. Aqui são as Dungeons. Você. Você consegue ver as Dungeons que você fez. Eu não fiz Dungeon nenhuma. Ah. Esse aqui é o Dungeon Frequenter. É o de uma conquista. Porque eu não faço nem conquista de Dungeon. Eu não faço nem Dungeon. Então se eu tivesse feito as deles. Ela ia vir para essa primeira aba. Se eu tivesse completado o Dungeon Frequenter. Então isso aqui já tinha. Estava um X de novo. Crafting. É uma outra aba aqui que a gente tem. Eu posso pesquisar ou adicionar um item. E ele vai calcular o preço. Do crafting. E se eu estou fazendo. Se eu faço isso. Se eu estou ganhando dinheiro. Ou se eu estou perdendo dinheiro. Gathering. Ele vai mostrar uma rota de Gathering aqui. Né. Se você estiver procurando. Copper. Por exemplo. Ou. Ocultar todos. Se você estiver procurando Copper. Ele vai te mostrar. Qual que é o Waypoint. Para você colar no chat. E aonde que está o Copper. Então. Mesma coisa. Com o Flex. Que eu faço muito. Então ele mostra aqui. Verdon Brink. Ele mostra em Tangle Depths. Ele mostra em Draconian Mosque. Que são os locais que tem mais Flex. Para você farmar. Inclusive tem até vídeo. Então. Se eu quiser farmar Elderwood. Então. Tem. Dois locais que são. Muito bons. Para farmar Elderwood. Inclusive. Geral. Posta. Deixar os personagens. Logados. Nesse local. Para poder pegar Elderwood. O farming todo de Elderwood. É feito nesses dois locais aqui. Então. Você pode simplesmente copiar aqui. E jogar no mapa. E. A última parte aqui. É a comunidade. A loteria da comunidade. Você. Uma vez por mês. O pessoal sorteia algumas coisas. Por exemplo. Estão sorteando essas três skins agora. Vão ser sorteadas no final do mês. No último dia do mês. E. Todo. Todo mês. Você pode entrar aqui. Para. Tentar tirar sorte. Se você for sorteado. O pessoal entra em contato com você no jogo. E te manda. O que você foi sorteado. Por exemplo. Em julho. Sortearam a arma lendária. Sortearam várias. Recursos também. E. Não é garantido que você vai ganhar. Mas você pode ganhar. Caso você também queira doar. Ele deixa aqui. O item. Ele deixa aqui. O. O. A pessoa. Que criou esse site. Deixa o. O nome de usuário dele aqui. São esses dois. São essas duas pessoas aqui. Né. Deixa o nome de usuário. Para você doar. Entrar em contato com eles. Lá. E falar. Eu quero doar. Para. Para loteria. Então. Isso aqui. É uma maneira de você olhar sua conta no jogo. E. Você. Verificar o que você precisa. Ou então. Se você tem alguma coisa. Fora do jogo. Inclusive. As vezes. É muito mais fácil. Você. Utilizar isso aqui. Mesmo você estando logado no jogo. É igual eu falei galera. Eu tenho 14 personagens. As vezes eu não lembro. Onde é que está. Cada coisa. Se está no banco. Ou se está em um personagem. Então é muito mais fácil. Eu vim aqui na minha conta. E. Ir ali. Pesquisar onde é que está a coisa. Então. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês usem. O Guild Wars 2 Efficiency. Porque é uma ferramenta muito boa. É uma ferramenta que vai te ajudar muito. Caso você tenha muitos personagens. Caso você. Jogue o jogo bastante. É. Mais uma vez. Desculpa aí. Por não ter postado o vídeo do Grifo. Mas se eu conseguir editar. Até o final da semana. Eu posto na semana que vem. Senão vai ficar para outra semana. Eu ainda preciso editar muita hora de gameplay ainda. Para sair esse vídeo. Eu não quero que o vídeo saia de qualquer jeito. Mas é. Eu quero que ele saia um vídeo bem formativo. Que ajude vocês aí. Que não tem o Grifo ainda. A conseguir finalmente o Grifo. Enquanto isso. Vai juntando seus 250 Gold. Se você ainda não tem o Grifo. E ainda não terminou a história de pé pra farra. Vai juntando aí. Vai fazendo as suas rotas de farm. E galera. Eu vejo vocês aí na próxima live. Ou no próximo vídeo que eu postar. Eu sou o Auro. Mais uma vez. E obrigado por assistir. Tchau. Tchau.